22, 3, 3, 3 Outro projeto de lei, que é uma lei de minha autoria, é o Bombeiro Mirim. Essa lei já funciona em 7 municípios do Amazonas. Iranduba, Manacapuru, Parintins, Itacoatiara, Humaitá, Tabatinga, já funciona o Bombeiro Mirim. É o seu filho estudar de manhã e você colocar ele num programa desse pra ele sair da ociosidade, pra ele ouvir uma instrução correta, pra ele fazer um aprendizado de primeiros socorros, pra ele aprender com tudo isso, pra ele se formar um bom cidadão. Isso são leis de minha autoria.